A CIDADE NO BRASIL Aí eu falei assim, mas quem é o público, qual a idade de quem ele é isso? Ah, mais ou menos o garoto saiu na faixa de 14, 15 anos. Eu falei, pô, como é que será que é escrever para um menino de 14 anos? Será que eu consigo fazer isso? E foi tão emocionante quanto escrever um romance. Apesar de eu estar falando da minha vida, de como eu me tornei um guitarrista, de como eu descobri e como a minha carreira se desenvolveu, tudo isso, era como se eu estivesse conhecendo uma história nova. E é como a gente estava falando ali no camarim, tudo o que você escreve, a situação, quando ela passa para o papel, pela escrita, ela adquire uma outra dimensão. Então, foi bom. E é um dos livros mais vendidos, assim. Muito garoto me procura para pegar autógrafo e fala, pô, esse livro aqui é muito legal, quero ser guitarrista, ou me ajudou a, enfim, conhecer melhor a profissão e tudo isso. Você teve dificuldade com a linguagem? Tive um pouco. Mas eu acho que, assim, quando você escreve, qualquer livro, você até, você, acho que tem um período que você está achando um pouco qual é a linguagem, qual é o ritmo, qual é daquele livro. Tem um momento que você acha aquilo, parece que é que nem aprender alguma coisa, alguma coisa que parece difícil, e tem um momento que parece que o seu cérebro assimila aquilo, e aí, a partir de um certo momento, foi. Parece que você entra na cabeça de um narrador ali específico, e aí você já sabe como ele fala, como ele, enfim, se expressa e tudo isso. Mas tive um pouco de dificuldade. No começo, eu, às vezes, achava que eu estava sendo infantil demais. Outras horas, falava, não, isso aqui estou fazendo uma linguagem um pouco complexa, para um adolescente e tal. Mas depois foi muito interessante. Tem uma hora que também vai sozinho. O Tchacol dizia que não existe literatura infantil, como não existe remédio infantil. Remédio infantil é o remédio adulto em dose mais baixa. Médicos e escritores são sábios. Antônio, você escreveu uma coluna na Veja, um ano mais ou menos, não é? Isso. E agora tem a coluna do Globo aos Domingos, espaço nobre no Caderno 2 do Globo. Caderno 2? Segundo Caderno. Segundo Caderno, do Globo. Fala um pouquinho dessa experiência jornalística. Essa experiência tem sido muito, muito interessante, porque realmente é diferente de tudo. São textos curtos. A crônica é um gênero um pouco indefinido, mas é alguma coisa entre a literatura e o jornalismo. Ela tem a ver com o jornalismo no sentido de que deve ser alguma coisa que fale de um interesse ali daquele momento, que possa ser lido dentro de um jornal, junto com notícias. Então, você não pode ficar literário demais, você corre o risco de ficar chato e desinteressante. E também não é jornalismo puro, porque eu não sou um jornalista e não penso assim. Então, depois, quando eu comecei, fui convidado, topei o desafio, daí fui estudar um pouco esse gênero. E é interessantíssimo quando a gente lê os grandes cronistas brasileiros que a gente tem, como o Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, e os atuais, o Veríssimo, tanta gente... Coni. Coni. Então, você vai entendendo ali. E é muito interessante, porque a minha coluna no Globo é quinzenal. Então, na semana que eu não publico, eu esqueço. Na semana que eu vou publicar, quer dizer, eu tenho que entregar o texto na quinta-feira. Isso vai acontecer... Ah, não, é a semana que vem. Então, na segunda-feira, eu já acordo falando, bom, eu tenho que fazer a crônica. Então, nesses três dias, segunda, terça e quarta, eu fico bolando a crônica. Porque eu acho interessante também a crônica ser um assunto que vem naquele momento. Ele é um pouco influenciado pelo que está acontecendo, pelo que está no jornal, não necessariamente. Mas, assim, eu também não acho que é legal eu botar num arquivo um monte de ideias e falar, agora eu vou escrever sobre isso. Não, eu gosto de que a crônica tenha um gosto do acontecimento, do cotidiano, que eu acho que enriquece. E é legal também que eu posso também me colocar, assim, até politicamente, como recentemente, defendendo a legalização do aborto. é um canal que eu tenho ali para ir além da expressão artística, uma expressão também de cidadão e tudo isso que me é muito satisfatório. E qual é a reação que você recebe de volta quando se escreve temas polêmicos, como esse do aborto, das drogas? Em geral, mesmo nos temas polêmicos, como você diz, aborto, ateísmo, enfim, casamento homossexual, tudo isso, a maioria das pessoas responde positivamente. Pô, Tony, que legal, você falou o que eu gostaria de falar, eu concordo. E, às vezes, até coisas inesperadas. você fala assim, uma senhora de 70 e tantos anos e você vê que ela tem uma atitude liberal. Agora, tem muita gente que realmente não aceita, principalmente a questão do aborto, é muito, muito polêmica. Então, tem gente que fica com muita raiva, que me fala, se tua mãe tivesse feito um aborto, você não teria nascido? Eu falei, é mesmo? Obrigado. Eu nunca tinha pensado nisso. Não diga. Genial. É tipo um argumento idiota. Em relação ao ateísmo também, quando eu declaro que sou ateu, então, tem gente que fala assim, você fala isso, mas eu quero ver quando você ficar doente, se você vai apelar, vai rezar. Mas esse tipo de polêmica também me... Eu gosto, sabe? Eu fui descobrindo que eu tenho também um espírito um pouco combativo. Eu gosto que a pessoa também discorde e fico instigado, sabe? É muito bom. É que essa questão religiosa, eles, na verdade, não entendem que, como existem as pessoas que acreditam, existem aquelas que não acreditam. As pessoas que acreditam, é muita dificuldade de entender os outros. Muito. E isso se aplica a todas essas questões polêmicas. É que nem aquela que tem, fala assim, você é contra o casamento gay? Não case com um gay. Ok. É contra o aborto? Não faça o aborto. Você não vai ser obrigado a fazer o aborto, você não vai ser obrigado a não acreditar em Deus. Mas, quem não acredita ou quem quer ter a liberdade de fazer tem que ter esse direito. É uma questão que a gente... Até porque isso em muitos países já existe e tudo. O Brasil sempre é um pouco atrasado. Bem atrasado. Então, eu gosto de usar as crônicas para isso também. E não te acontece de estar chegando muito perto e você não conseguir pensar em um tema que você acha que vale a pena escrever sobre ele? Acontece, acontece. Eu tenho um arquivo com as emergências. Se não pintar ideia nenhuma, se eu tiver uma coisa, de repente, que fazer uma coisa que me impeça de escrever, eu tenho ali algumas crônicas que podem, realmente, que não dependem dos acontecimentos e que eu posso colocar em qualquer momento. Mas por isso que eu gosto de começar a pensar na segunda-feira, porque se eu for pensar muito em cima da hora, me dá um desespero também. O Zé Miguel Wisnik escreve também. uma coluna, acho que semanal, no Globo. E uma vez eu estava entrevistando ele no meu programa e ele falou assim, é, eu gosto de fazer assim, eu tenho que entregar na quinta, então, quando eu acordo de manhã na quinta, eu sento e faço, no dia de entregar. Isso eu não conseguiria fazer, porque se eu começo a ter um problema de falta de ideia e sabendo que está chegando a hora, daí dá aquele... É que nem quando você não consegue dormir, porque tem que acordar cedo. Aí dá o pânico. Então, eu sei que com dois, três dias, eu falo, não é possível que eu não tenha uma ideia. E quando eu não tenho, eu vou procurar, vou ler, eu leio uma coluna sua. Outro dia você fez uma crônica brilhante sobre as hemorroias. E eu estava sem ideia. Pode ser brilhante isso. Eu estava sem ideia. Eu preciso confessar isso, que eu estou aqui ao lado dele. E eu estava sem ideia para uma crônica. Eu tinha lido... A sua crônica sai domingo, eu acho, não é? Sábado. Sábado. Eu tinha lido no sábado, quando chegou na minha segunda-feira lá e não vinha a ideia. Daí eu falei, pô, aquela crônica do Dauze é tão legal. Eu falei assim, o escritor tem que ser muito genial para falar sobre hemorróidas, escrever sobre... Mesmo que seja um médico. Pode ser um idiota completo. Eu falei, não, mas aí eu comecei a falar desse tema, eu citei a tua crônica, elogiei a tua capacidade. Falei, só mesmo médicos e escritores para conseguir falar de hemorróida, com fluência de estilo, clareza de... Mas, então, eu faço isso. Quando não vem a ideia, eu peço a ajuda dos universitários. Você falou do teu programa, o programa da Futura. Isso, é, o Afinando a Língua. Como funciona? Isso é uma experiência legal também, que eu fui convidado há muito tempo, acho que quase uns 15 anos ou mais até, pelo Hugo Barreto, que é o diretor lá da Futura. Ele falou, pô, estava pensando em fazer um programa que unisse música e literatura e, de certa forma, através da música, chamar a atenção do pessoal que gosta de música para a literatura. Muita gente que gosta de ouvir música acha que ler é chato. Vou mostrar que é a mesma coisa, que pode ser tão legal quanto, ou mais. E aí, com essa ideia meio vaga, a gente começou a fazer um programa, e é um programa que dá muito certo. Hoje em dia, no começo ele era mais didático, falava muito de gramática e tudo isso. Hoje em dia, eu faço, basicamente, entrevistas com escritores e músicos, ou músicos e escritores. Então, é muito interessante. Eu fico sabendo de histórias, eu geralmente descubro que todo escritor é um músico frustrado. Todo escritor, você fala, o que eu queria mesmo era tocar. Aí você pega um, sei lá, o Paulo Nins, que fez Cidade de Deus, ele fala, o que eu queria mesmo era ser um músico de samba, eu invejo vocês. Aí o Antônio Torres, eu queria mesmo ser um músico de jazz. Então, é interessante isso. E aí os músicos, às vezes, falam, pô, que genial, eu quero conseguir fazer um livro e tal, ver aquele livro, eu escrevi isso. Então, você vai descobrindo também, a relação das pessoas com o que elas fazem, é muito interessante. E a tua relação com o blues, que aparece nos livros? Ah, é? Nesse último livro, o blues está presente o tempo todo, trechos de letras, referências. É, o Bellini é um fã de blues, essa é uma referência desde o primeiro livro, que ele gosta muito de blues. Eu sempre amei muito o blues. E eu, quando eu comecei a me interessar pelo rock, quer dizer, o primeiro guitarrista que me impactou assim foi o Jimi Hendrix. Ele morreu em 1970. Foi no ano que ele morreu, vendo matérias assim, que eu descobria que ele existia. E aí comecei a ouvir a música dele. E o Hendrix era basicamente um guitarrista de blues que levou a experiência do blues ao máximo. Eletrificou, subverteu, misturou com o rock, não sei o quê, mas a base era o blues. E os guitarristas dos anos 70, todos eles de rock, a base de todos eles era o blues. Então, ouvindo o rock, já na adolescência eu comecei a escutar o blues. E depois, adulto, eu fui me interessando, começando em viagens assim, quando ainda existiam lojas de discos, aquelas coisas. Eu buscava, pô, achar aqueles discos de blues assim, bem, sabe, raros, aquelas primeiras gravações e tal. E aí comecei a colocar isso no Belin. Então eu uso uma coisa ali quase que também didática mesmo, porque tem formação de blueseiros assim, antigos, e ele gosta de dissertar um pouco sobre como foi a vida daquele cara, que o blues tem uma coisa meio trágica também. Tem várias lendas de músicos de blues que fazem pactos com o demônio. Então é um universo interessante, que também tanja um pouco aquele universo das histórias de crime e tudo. que também são parkas por mais não. Obrigado.